Olá meus amigos, estamos aqui no Hospital de Campanha, feito de forma muito rápida pelo nosso glorioso Exército Brasileiro. São 20 leitos de UTI, respiradores, câmaras, equipamentos, monitores, que foram feitos para atender no combate à Covid. Nós estamos presenciando, eu, o Zucco, o Vice-Governador, o General Valério e tantas outras autoridades, mas, acima de tudo, a direção do Hospital da Restinga, é essa parceria solidária do Exército, que já vem conosco desde o início da vacinação, que tem nos acompanhado muitas vezes nas residências, nos nossos asilos, nas nossas casas de longa permanência, nos nossos drive-thrus. E esse hospital de 20 leitos, ele vem num momento de muita dificuldade na nossa cidade, que todos, fazendo a sua parte, a gente vai superar. Mais tranquilidade, mais saúde aos porto-alegres, sobretudo nessa região, a região da Restinga, uma região altamente impactada pela Covid. Estamos aqui, marcando a instalação do nosso Hospital de Campanha aqui na Restinga. São 20 leitos, sendo 12 de UTI. Eu marco o nosso compromisso com Porto Alegre, com o povo gaúcho, no sentido de enfrentar juntos essa pandemia. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga, governo federal, e parabenizar também a Prefeitura de Porto Alegre, com muita responsabilidade e humildade, solicitou esse apoio. Nós estamos aqui já prontos para, na terça-feira, colocarmos todos os equipamentos em funcionamento e ajudarmos ainda mais o povo gaúcho. Pátria, dever e honra! Pátria, dever e honra! Obrigado.